A Paula e a Fernanda vamos fazer um dueto aqui, certo? Quem vai começar? Então, vai firme. 10 minutos, vocês duas. Primeiro, gostaria de cumprimentar a todos, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui. Eu acho que é muito importante a gente estar aqui para discutir essas questões. A gente é sustentável. É muito bom a gente estar aqui diante do poder público, diante do legislativo. Queria que tivessem mais pessoas do poder público e também de outras empresas. A gente vai falar aqui agora um pouco. A gente vai tentar acelerar para não falar mais o mesmo, porque foram excelentes as exposições do professor Paulo e da Beatriz. Então, a gente vai falar um pouco mais do porquê que a gente veio aqui, por causa da PPP dos Piscinões. E a gente gostaria que todo esse discurso e todo esse debate, que é muito rico e muito incrível, que ele pudesse furar essa bolha que estamos aqui. Porque, no fim, aqui, acho que muita gente acredita na mesma coisa, para que a gente consiga levar... Seria incrível se a gente conseguisse levar isso para adiante, para outras pessoas. Pode passar? Então, por que a gente está aqui hoje? O que culminou esse encontro aqui? Lá em novembro do ano passado, foi publicada uma consulta pública de que haveria uma concorrência na parceria pública e privada na modalidade de concessão, por 33 anos, em que o escopo dessa concorrência seria a manutenção de quatro reservatórios de águas existentes e a construção de cinco novos reservatórios de águas pluviais. E aí, quando a gente foi ver aonde que eram esses cinco novos piscinões, reservatórios, a gente viu que era lá em Pinheiros, na Pompeia, na Lápano, em Piranha e em Itaquera, e que eram todos em áreas verdes, eram em praças. Lá em Itaquera, que é um parque linear, que tem alguma atividade social muito forte, a gente descobriu que era nesses lugares. Ou seja, a gente ouviu aqui, se o problema da chuva, das enchentes, é a impermeabilização do solo e a falta de vegetação, como que a gente vai colocar um piscinão onde tem área verde? Para a gente não fazer muito sentido. Além do fato também que a questão da exploração econômica das lajes, desses piscinões, que isso acabava não ficando muito claro. Pode passar. E aí, uma das peças gráficas que apareciam nesse edital da consulta pública era esse desenho, essa praça de São Crispim, em que era completamente suprimida a meditação e mostrava esse buraco no meio da praça. Então, pode passar. Acho que a gente não vai voltar a falar aqui tudo o que já foi dito, mas essa questão da chuva e da cidade, como tratar essas duas coisas juntas. Pode passar. Como a gente inova essas soluções, que tinha enchente lá nos anos 60, continua tendo enchente em 2020, será que a gente continua predominando esse paradigma dessa drenagem cinza? Porque a gente sabe que existem muitos avanços, a prefeitura já mostrou muitos estudos, mas por que predominar? Por que insistir nessa solução se a gente pode inovar? E ainda mais nessa condição que a gente está hoje, as mudanças climáticas são iminentes, a gente está nessa emergência, as chuvas vão ser cada vez maiores, a gente precisa começar a pensar mais na chuva, pensar menos no encanamento, no concreto do piscinão, e pensar para a chuva, como a gente vai adequar a chuva e a cidade para que receba essa chuva, né? E principalmente como a gente pensar o manejo das águas pluviais como uma política pública. Como o Eduardo Jorge falou no começo, pessoas morrem por causa de enchente. E aí a gente só olha para a chuva, só começa a discutir sobre a chuva na hora que tem a tragédia, né? Como o dia 10 passado, que foi, que parou a cidade literalmente, e esse final de semana que morreram pessoas na Baixada Cientista, no Rio. Enfim, a gente precisa começar, a gente quer que o poder público pense na questão da drenagem como uma política pública, como uma maneira sistêmica, com uma maneira difusa de todos esses sistemas. Ah, eu acho que ficou bem claro aqui, né? Durante todas essas falas, que o modelo que a gente está adotando, que coloca só como solução os piscinões e o aumento das galerias, ele é um modelo que não está resolvendo efetivamente esse problema, né? E eu acho que a fala de todo mundo ressaltou isso e que era justamente o que a Edital não trazia. Ele trazia essa solução pontual do problema e ele não direcionava para que houvesse efetivamente um plano de manejo dessas águas e que ao longo de toda a bacia, todas essas infraestruturas estivessem dispersas, né? E aí, então, a gente começa... Quando a gente descobriu essa PPP dos piscinões, a gente descobriu por um acaso, quando a gente estava... Eu e o Rafa, a gente estava lá no Bar da Mar e a gente descobriu que, de repente, a praça ia virar um piscinão. E aí a gente começou a perceber que as pessoas não estavam sabendo disso. E aí, quando a gente começava a falar com os moradores, a gente... Todo mundo começou... Como assim a praça vai virar um piscinão? E aí a gente começou essa mobilização social e foi muito legal porque a gente começou a fazer rodas de conversa na praça, atividades na praça porque a população estava insatisfeita. Primeiro, porque ela não foi comunicada, de fato, do que aquilo estava acontecendo. A audiência pública, ela foi direcionada para as empresas concorrentes, tinha um morador no dia da audiência pública e, além do fato de não ter muito com clareza os estudos diagnósticos, o porquê os piscinões são nas praças. Em nenhum momento esses estudos foram disponibilizados para a gente. A gente chegou até a solicitar pela lei de acesso à informação e, mesmo assim, a gente não conseguiu esses estudos. Enfim, e aí essa insatisfação da população, a gente começou esse movimento de pressionar. Se hoje estamos aqui, é porque a gente teve esse esforço coletivo de começar a falar sobre a drenagem sustentável. para falar que a gente não quer piscinão na cidade de São Paulo. Chega, a gente já viu que não está dando mais certo. A gente sabe que existem outras alternativas, como a Bia e o professor Paulo mostraram aqui. Por que não a gente, na nossa cidade de São Paulo, a gente não pode implementar esse tipo de urbanização? Eu acho que ressaltando também que a gente não quer justamente piscinão como essa solução única. Eu acho que é isso que a prefeitura, apesar de demonstrar que ela está mudando esse direcionamento, ela continua colocando isso como uma única solução. E pode passar? E aí, essa semana, a gente teve a notícia, no dia 29 de fevereiro, que foi publicado o edital de concorrência da licitação da PPP. E aí, só que aí a gente viu que tem uma novidade e eu tenho muita certeza que essa novidade, essa mudança, vem por causa dessa nossa pressão coletiva e popular de insatisfação que a gente estava com essa solução. Que agora, lá no primeiro edital, que estava para a consulta pública, falavam em cinco novos reservatórios. Agora está falando em intervenção de drenagem em cinco microvacias do município de São Paulo. Pode passar. Então, agora, no objeto, no edital, não fala que os objetos de concessão são a Praça São Crispim, que é o dos Campos. Agora está colocando a bacia inteira para que seja proposta soluções de drenagem. Isso a gente vê com bons olhos e a gente ficou muito feliz de que esse edital tenha sido alterado nessa perspectiva. Porém, aí tem o porém, né? Pode passar. Que ela ainda não mostra com clareza essas outras opções, essas outras soluções. A gente, pelo menos, na endoedital, a gente não encontrou lá que serão contempladas biovaletas, jardins de chuva. Ele ainda coloca o piscinão como uma opção. Na minuta do contrato, nesse artigo, nessa cláusula, 14, fala que a concessionária, as interesses que vão estar nessa concorrência, poderá adotar, a seu juízo, os estudos apresentados no subanexo 1 e 2, este anexo, que é este desenho, assim como o das outras praças, bem como outros projetos do poder público. Mas não mostra esses outros projetos do poder público. E a gente sabe que existem os cadernos das bacias com alguns estudos e isso não foi mostrado. Então, a gente ainda precisa que existam um olhar mais direcionado nesses editais, nesse edital, para que a infraestrutura aconteça, a solução de drenagem sustentável aconteça nesse edital. E a Anabelle também trouxe aqui um documento mostrando que tanto o vereador quanto as pessoas do movimento entraram com um pedido de esclarecimento de quais eram esses estudos de bacia, por que se chegou a essa conclusão, por que essa é a opção que eles deram como a mais satisfatória e esses estudos foram negados. Então, não se sabe efetivamente qual foi esse estudo de bacia que foi feito. e aí eu acho que tomando justamente o que já foi muito bem explicado aqui, acho, e que a gente já sabia, então a gente vai dar uma passada bem rápida, quais são essas outras soluções possíveis? E para ilustrar como essas soluções podem ser aplicadas também dentro da bacia, a gente usou como exemplo a bacia do do Tiburtino, que é justamente onde está só um pouquinho voltando, é que a gente quis colocar aqui que a upricidão é sempre uma solução monofuncional e centralizada, enquanto as infraestruturas verdes e azuis elas são multifuncionais, ela é para além da drenagem, ela requalifica o ar, ela requalifica a água, ela requalifica a paisagem urbana, a qualidade urbana, então são muitas vantagens que a infraestrutura verde e azul traz em detrimento do piscinão, e além de que se os objetivos da ONU de sustentável está falando para a gente trazer as questões sustentáveis e aí de repente São Paulo em 2020 traz soluções que vão em desencontro disso, pelo menos no primeiro edital. Bom, um esqueminha aqui que a gente já falou bastante. Exatamente, explicando essa diferença de vantagens que uma e outra trazem. E aí a gente vai trazer aqui uma leitura de território que a gente acabou fazendo, tendo como exemplo a Praça de São Crispim, porque a gente estava considerando que seria um piscinão, esperamos que não seja, e aí a gente vai trazer aqui uma leitura do território com algumas soluções mostrando como a gente consegue numa cidade consolidada, num bairro consolidado, nos espaços que existem na calçada da esquina, na fachada zebrada, no interlimião de quadra que tem ali, todos esses espaços possíveis e disponíveis, como a gente pode colocar esses dispositivos. Pode passar. Então ali, só para localizar, toda a hidrografia de São Paulo, esse monte de água e rio que a gente acaba não vendo, e aí ali, aquele pontinho azul é a bacia do Tiburtino. Pode passar. Aí a bacia do Tiburtino, ela compreende todos esses corpos d'água que dão no Tietê, né? E a área total dela é de 3.472.839 metros e pode passar. E aí a gente, para fazer todos esses estudos, a gente, na verdade, pegou a área de contribuição, ou seja, considerando que a Praça São Crispim está naquela pontinha ali que une aqueles dois corpos d'água, está vendo ali, bem no comecinho, a gente vê qual que é a área de contribuição, o que que cai de água ali, porque ali era o que estava sendo, está, estava sendo proposto o piscinão, que ali cai, tem, recebe 26% da bacia inteira. Então, também é uma pequena parcela dessa 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 sub-bacia e o piscinão estaria ali para receber somente 26% da água dessa bacia. E aí a gente vai considerar que ali, naquele ponto, recebe 28 milhões de litros de água. Isso equivale, para a gente ter, assim, ilustradamente, a 11 piscinas olímpicas. Então, aqui, só para a gente ver o que que a gente está falando, então, lá em cima, aquele triângulo, é a Praça de São Crispim, e aí, ao longo do bairro, que o Tiburtino e o Corrego Curtume, eles passam por todo esse tecido urbano. E aí a gente vai classificar, né, categorizar o que que a gente pode fazer nos lotes, no âmbito do lote, do viário e dos espaços públicos livres. Pode passar. E aí, a gente também tem uma caracterização da bacia, então, onde que essa micro-bacia que a gente desenhou, ela estava localizada, ela está localizada bem ao montante dessa, da bacia do Tiburtino. Essa região é uma região com bastante de atividade, então, que pede que a gente use principalmente dispositivos de infraestrutura verde que retenham essa água e consigam segurar principalmente a velocidade de vazão, né, porque a gente tem um problema nessa área que é a rapidez com que a água corre para esse ponto final que é o ponto esultório. E aí, eu acho que a ripsometria mostra isso, né, como que essa parte é alta e aí a forma como essa água corre dentro desses dois leitos do curtume e do Tiburtino. E, justamente, a partir desse estudo, a gente definiu quais são esses espaços onde a gente pode implantar essas infraestruturas verdes. eles podem ser implantados desde essas áreas de lote em áreas impermeabilizadas, nas calçadas. Então, cada um desses espaços da bacia ele foi categorizado para a gente entender quais são as potencialidades de aplicação desses dispositivos. E aí, dentro disso, a gente divide o primeiro momento em lotes. Os lotes, eles são grande parte dessa área de contribuição, e eles ocupam quase que 75% de toda a área desse recorte que a gente fez. Então, isso equivale a uma área de aproximadamente 667 mil metros quadrados. A gente tem, nessa região, 2.500 lotes. E, também, entendendo que a área do lote não é completamente edificada. Então, a gente tem, de todos esses lotes, uma área não edificada de 36%. Então, uma área livre dentro desses lotes, que é justamente onde esses dispositivos poderiam ser colocados. E, eu acho que, dentro dessas soluções que a gente traz para o espaço privado, é justamente o que cada um pode fazer na sua casa para ajudar na retenção dessas águas. e essas soluções podem ser uma cisterna. Acho que, como o vereador falou, sobre como ele também colocou cisternas na sua casa e como isso ajuda nesse processo de retenção, se cada uma das casas colocasse uma cisterna de 350 litros, a gente teria um total de volume retido de água só por cisternas nos lotes de 850 litros. Mil litros, né? E, além disso, as casas também podem trocar essas áreas que elas têm que são de pavimentos impermeáveis, de pisos, por pavimentos impermeáveis. Então, jardins por grama, por jardins de chuva em si que sejam potencializados. E, se a gente fizer um cálculo de que cada casa estiver conseguindo, através dessa sua área livre, reter uma quantidade de 4.500 litros, a gente chega num total de 10 milhões de litros retidos só dentro de lotes particulares, né? E isso corresponderia a aproximadamente 50% de toda a água que cai dentro desse recorte que a gente fez. Então, assim, a gente já consegue ter uma diminuição muito grande da quantidade de água só dentro dos lotes privados. E aí, além dessas áreas de lotes privados, a gente também tem todos os espaços livres públicos. E os espaços livres públicos, eles são compostos pelas ruas, pelas calçadas e pelas praças e áreas verdes. Essa área de espaço público, ela corresponde, acho que uma vez, aproximadamente... a 22% de todo o tecido dessa microvacia. E, como soluções pro viário, a gente pode justamente aplicar todos os exemplos que eles já estavam mostrando, né? que são os jardins de chuva, as virovaletas, as cavaletas. A gente pode trocar as áreas onde tem vaga de carro por pisos premiáveis, as calçadas podem ser trocadas por pavimentos premiáveis também. E a gente fez, assim, só pra gente ter uma ordem de grandeza, né? um cálculo que se a gente fizesse jardins de chuva de 12 metros quadrados, a gente tem um volume de retenção por jardim de chuva de aproximadamente 9 mil litros. E se a gente transformasse 25% de todo o viário existente em jardins de chuva, a gente consegue reter uma quantidade de água de 23 milhões de litros, o que praticamente daria conta de reter quase toda a quantidade de água que existe nessa bacia, né? E aí aqui a gente colocou alguns exemplos dessas soluções pro viário, né? Então a gente pode justamente pegar essas áreas onde o viário é muito largo e fazer um canteiro central, a gente pode pegar as áreas onde tem estacionamento e trocar por jardim de chuva, a gente pode trocar por pisos permeáveis, a gente pode pegar as áreas de rotatória, as áreas de de zebrado, como estão fazendo, né? Na superventura da Fé e trocando por esses dispositivos de infraverde. E aí essas soluções, a gente tem uma cartela gigantesca, né? De possibilidades, justamente porque elas podem ser implantadas nas diferentes escalas de composição e aí elas poderiam ser implantadas também nas escadarias, nas vielas, criando justamente esse sistema disperso por toda a bacia. E aí também tem uma questão dos espaços públicos ali, a Vila Icojuca, ela, embora seja 3% da área de contribuição de área verde, mas é uma área privilegiada que tem várias praças e a gente vê como o próprio desenho ali se dá a gente pensar, por exemplo, no Parque Linear. Da Praça São Crispim por dentro daquela viela que é o Córrego Tiburtigo canalizado até dar naquela praça lá em cima onde tem a Biblioteca Cecília Meireles, já dá um Parque Linear, né? A gente não precisa pensar que para fazer o Parque Linear a gente precisa desapropriar um monte de gente. tá ali, né? Com esses pequenos espaços que a gente for conseguindo, a gente já pode pensar nessas intervenções. Pode passar. E aí, a história, né? Esse aqui é um projeto do pessoal do COTA, de como essa declividade, esse terreno, a gente pode usar a favor para ir diminuindo a energia cinética da água, já ir absorvendo, já ir infiltrando. Pode passar. Ou então, esse pátio que existe na China que são vários, são várias lagoas, né? Os wetlands, lagoas de água. Por que não um piscinão ser desse jeito em que a gente tem esse contato com a água e com a natureza? Pode passar. E esse outro exemplo que é fantástico lá da Holanda, de um escritório holandês, que utiliza os espaços públicos, são que na hora que não está chovendo, é uma quadra, é uma pista de skate, e aí na hora que chove, aquilo entre de água e obviamente ninguém vai entrar lá. Mas, por que isso? A gente tem que pensar que a chuva não é todos os meses do ano, tem meses em que ela não acontece e que os piscinais vão estar vazios. por que não dar um uso recreativo, público, para esses espaços? Então, aqui, tem uma quadra, uma pista de skate que na hora que chove enche e aí depois existe a limpeza e aquilo volta a ser um espaço público. Esse é do mesmo escritório uma outra solução com essa quadra, com esse anfiteatro e que também vai encher na época da chuva e depois ela esvazia e a população consegue utilizar. Pode passar. E aí a gente também colocou aqui uma provocação, uma proposta e se a gente tivesse uma quadra poliesportiva rebaixada, se a gente tivesse um anfiteatro durante, pela toda a microbacia, que uma quadra a gente conseguiria reter um milhão de litros de água e um anfiteatro poderia reter 450 mil litros. Isso é uma, então a gente pode ter duas quadras, três quadras, dois anfiteatros. Então existem várias soluções que a gente consegue ir enchendo esse copinho aqui que é a nossa quantidade de água que a bacia, a microbacia do Tiburtino recebe com essas outras soluções. Então a gente vê que a gente consegue, é capaz de com essas soluções conseguir reter essa água. Enfim, o que a gente queria falar aqui na verdade é essa provocação para o poder público, para o legislativo, para que a gente quer mudar esse paradigma. Esse paradigma, e que esse momento da PPP, dessas propostas, para que seja um potencial, seja algo que isso possa ser usado a favor da população. Tanto dinheiro que vai ser investido, porque a gente não, ao invés de pensar no piscinão que é a forma mais rápida, porém não a mais barata, ao invés de pensar numa solução que traga muito mais retorno para a população, para a qualidade do ar, para o clima. Então, acho que a gente queria fazer um pouco sobre isso. Você consegue botar aquela foto aí? Por favor. Por favor. Por favor. Está aí? Está aí o engenhoto. Eu queria mostrar para vocês que custa 700 reais. Isso aí era uma... Quando eu comprei essa casa, era uma garagem com quatro carros. Eu transformei a garagem em... Cada um desses é um vaso, né? Eu compro o goiaba ali do vaso, pitanga, e é produzido aí. E fizemos aquele conjunto de coisas entre eu e um maluco, né? Que é o meu amigo, que é o engenheiro lá. Olha lá. Isso aqui são 5 mil litros em cada chuva. Cada casa que tem um quintal pode fazer de maneira diferente. Não precisa ser isso aí. Eu sei que isso aí não é bonito. Eu sei, eu reconheço. Mas é absolutamente prático e funciona. é muito barato. É uma obra baratinha. Qualquer pessoa pode fazer se tiver um quintal mínimo. Ou faz uma sistema, ou faz uma coisa dessa. Tem vários tipos que a gente estudou de maneira de colhar no churro. Se todo mundo, se cada um de vocês aqui começarem a fazer, quem mora no condomínio também pode fazer no condomínio. Se cada um começar a fazer e a moda pegar, eu já sei de muita gente. Lá perto da minha área são 200 casas. Já passaram vários galhatos lá, vizinhos, e aí? Puxa, mas que coisa e tal. E faz. Dois se propuseram a fazer. Mas eu espero que os 200, daqui a pouco, vão fazer o exemplo. São coisas simples, baratas, não tem concreto. Você junta, depois, com essa água, eu molho esses vasos, lavo o fital, lavo as coisas e tal. Só não pode beber a água nem cozinhar, e nem lavar roupa, porque vem do telhado, vocês sabem a quantidade de problema que tem o telhado. Mas eu queria ir só para mostrar para vocês a minha contribuição para o debate. Bom, eu queria, agora nós vamos partir então agora para a outra parte. Bom, aqui está o ofício que nós fizemos ao secretário Vitor Ali, ao secretário Manuelito de parcerias e ao Rogério. Boa noite, meu nome é Lota, meu nome é Lota Ribeiro, eu sou o Dr. Cauê, tenho 9 anos. Mesmo sendo criança, acompanho e me interesse por tudo que meu pai participa. Neste encontro, quero dizer para vocês o quanto sinto inveja de cada um de vocês, pois meu pai sempre me conta como era na época em que ele era criança. Nem eu e nem os meus amigos poderemos brincar da forma como vocês adultos brincar. Nós dessa geração dificilmente saberemos como é virar a noite jogando bola na rua, correr descalço e tomar banho de chuva sem correr riscos. Eu nasci em Itaqueda, do lado da minha casa que tem o parque linear. Vejo meu pai ali todos os dias conversando com crianças, treinando meus amigos e os idosos. Neste parque, morremos, jogamos bola, empinamos pipa e muitas vezes vejo meu pai conversando com os caras estranhos, pedindo para eles respeitarem as crianças. crianças. Ele ficou com parede bravo quando vai ser necessário. Fiquei sabendo que alguns adultos querem construir algo muito feio dentro do parque. Quando meu pai me disse que era um piscinão, gritei para ele, eu e meus amigos fomos poder nadar lá. E quando meu pai me explicou o que aconteceria, eu fiquei triste, pois correremos o risco de perder o lugar onde ainda podemos pisar na trama, na areia e correr sem risco dos carros nos atropelarem. Ainda sou criança e não posso fazer muita coisa, mas gostaria de perjudicar aos adultos que pensem em formas diferentes de preservar o meio ambiente e que não destruam a natureza. Eu, quando tinha quase 3 anos, plantei uma árvore dentro desse parque. Outro dia, meu pai é triste, porque se construir sempre, senão não teremos mais lugar para treinar e brincar. Eu não sei se isso vai acabar com as enchentes. Muitas pessoas sofrem quando chove. É triste, porque elas perguntam seus móveis por conta da água que entram na casa delas. Eu acho que é porque a água não tem por onde sair, porque é tudo feito de cimento. Quando vejo as pessoas jogando lixo na rua, fico triste, porque o lixo vai para a rua e quando chove acaba ajudando a aumentar as enchentes. Uma vez, meu pai reuniu meus amigos e nós recolhemos um monte de lixo que foi jogado perto do rio. Mas se os adultos não jogassem lixo na rua, o rio talvez não transbordasse. Eu li no grupo WhatsApp dos amigos do meu pai que tem muitas maneiras de tentar acabar com as enchentes. Eles disseram que são soluções alternativas. Eu fiquei curioso e vim aqui para saber como são essas soluções. Quero aprender porque no futuro quando eu for adulto quero contar para as pessoas como eu brincava. Quero entender tudo direitinho porque eu vou ajudar a construir um mundo melhor para a futura geração. Sei que talvez seja tarde para viver tudo porque meu pai e as crianças da época dele viveram. Mas se vocês nos ensinarem nós vamos aprender e vamos ajudar as crianças no futuro terem mais contato com a terra, a água, o meio ambiente e principalmente viver numa cidade onde a água não fica parada trazendo doenças e acabando com os recursos naturais. Por favor, prometam que vão estudar muito e que vão pensar numa solução para não acabarem com os parques. E traços nós crianças agradecê-los e prometemos poder pegar o meio ambiente para que no futuro nós possamos viver sem medo. Seria acabado por um piscinão? Então, não. Todas as praças vão ser mantidas e... Vão ser mantidas. Por favor, Miriam, ouça com atenção e fazer essa zonaria não vai acrescentar nada. Bom, é o seguinte, todos os reservatórios vão ser fechados e as praças vão ser refeitas. No caso, por exemplo, da Serra de São Crispim há uma proposta de ampliar um pouco a área dela que hoje tem uma via passando no meio então a ideia é fazer o viário circundar a praça e você ter uma extensão de praça maior. Se vocês forem ver a praça de Charles Miller no Pacaembu ela tem um piscinal embaixo e a praça é usada da mesma forma inclusive com uma feira livre com uma série de coisas e dá pra plantar árvores dá pra fazer tudo e de volta então eu acho que isso deve ser considerado. é claro que se a população quiser não quer a praça não quer o piscinal quer dizer e quer fazer soluções verdes eu só alerto que a solução verde como foi bem exposto aqui pelas arquitetas ela depende de uma intervenção nos imóveis particulares para você ter a mesma eficiência do que o reservatório essa intervenção em áreas consolidadas ela tem que ser voluntária então ou seja existe um grau de incerteza que a gente que trabalha no poder público a gente procura evitar esse grau por isso que a gente trabalha com as soluções verdes como uma solução complementar e não como exclusiva então a solução precisa da solução verde a gente incentiva a solução verde mas para você dispensar uma solução cinza e basear só na solução verde a gente ainda tem um pouco de dificuldade de colocar todas as fichas uma solução verde agora é claro que tem que colocar também não deve colocar todas as fichas na solução cinza eu acho que tem que ter as duas coisas eu acho que esse movimento é muito legal eu gostaria de ver uma área urbana ser revertida e ser transformada dessa forma como foi apresentado aqui isso não é da boca para fora porque o trabalho que o Paulo Pelegrino apresentou aqui a gente participa também eu participo é um trabalho que eu estou coordenando até eu estou a semana passada eu estive discutindo até a viabilização daquele projeto do Uberaba que é a abertura do córrego no parque das bicicletas esse córrego está despoluído é uma ajuda de ação ele está enterrado então e esse projeto que foi desenvolvido lá no pelo arquiteto é bárbaro a gente tem que colocar isso em pauta então quer dizer eu acho que a gente tem que somar esse essa PPP ela pode ser uma oportunidade da gente desenvolver outras coisas a gente não precisa falar não eu sou contra eu sou a favor eu acho que você vai ter todas essas obras vão ser objeto de um licenciamento oriental e a compensação pode ser isso pode ser você investir nessas nesse jardim de chuva em incentivo para os moradores fazerem a retenção no lote tudo isso eu acho que tem que somar agora eu só recomendo que essa polarização seja evitada eu acho que estou muito perto com isso tá era isso continuando era esse o recado que eu ia passar e as soluções têm que ser combinadas o que não pode acontecer é impermeabilizar uma área para fazer um piscinão porque a causa da enchente é a impermeabilização do solo então como é que você vai combater enchente impermeabilizando uma área e outra o piscinão ao longo do tempo ele vai continuar aliás não ele vai acumular cada vez menos água porque é uma obra de engenharia ela deprecia a máquina quebra entope tem lixo e uma árvore não se você coloca as árvores no primeiro ano ela vai reter 100 litros no segundo ela retém 200 daqui a 20 anos ela está retendo 2 mil litros numa chuva então assim são essas soluções que a gente tem que pensar no futuro e todas essas tudo isso que a gente está falando aqui gente está escrito no plano diretor estratégico está escrito no plano municipal do salinhamento básico está no plano municipal de drenagem está tudo já são diretrizes que são foram construídas por funcionários da prefeitura pela população para justamente dar diretriz para os governos para quando não aparecer um governo que está a serviço da indústria da construção civil e da indústria do cimento vir aqui querer fazer qualquer coisa que ele acha que é bom para a cabeça dele existe uma outra questão também quando você está lá na água branca e a água vem aqui na sua casa não adianta você ter uma drenagem aqui embaixo porque a água vai continuar vindo aqui na próxima enchente e na outra vai vir aqui existe um outro problema que ninguém sabe ninguém tem os comitês de bacia tem a lei das águas tem os comitês de bacia que tem que fazer reclorestamento nas margens de rio a montante com dinheiro com dinheiro que existe tem milhares de dinheiro depositado milhões de dinheiro e eles não fazem não prestam conta disso tem o feídro tem uma fortuna acumulada lá você vai ver lá o que está acontecendo com o dinheiro o dinheiro está pagando a administração quase que 5% do que está lá vai ser para pagar a administração no fundo do dinheiro que fica aplicado em vez de ser usado em obra em educação ambiental os municípios não têm projetos de drenagem então mas isso esse projeto isso que a gente está fazendo aqui essa oportunidade que o Pedro falou eu acredito que seja uma oportunidade para a gente estar discutindo questão ambiental a educação ambiental mas a nível não só municipal o rio Tietê é estadual ele não é municipal né então você tem que você tem que ver a questão junto com o comitê de base do alto Tietê para reter parte dessa água lá em cima não olha o água o água preta e o tiburtino são córregos você tem o rio tamanduatei você tem o aricanduva tem esse outro aqui que transbordou também que vem da da zona norte que é um volume de ar absurdo a contribuição das bacias do 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 tiburtino e do água preta são irrisórias para essa gente que tem aqui na cidade a gente tem a obra do 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 rodoanel trecho norte lá que eles desmataram um topo de morro para fazer um viaduto está parada a obra lá quando chove em cima daquela lama essa lama vai obstruir os poros que tem na floresta entendeu são coisas que são feitas assim da ideia da cabeça das pessoas e não dão continuidade não terminam as obras sabe e se essa obra não terminar e se mudar o governo começa a quebrar lá faz o buraco muda o governo não parar o negócio e aí fica cinco anos igual o piscinão lá do ABC que ficou quatro anos parado porque mudaram o governo só terminar agora então assim eu acho que assim é fundamental que você tenha um plano um plano é integrado com bacia do Tietê com o governo do estado com o governo municipal com a sociedade segundo o plano de drenagem o planejamento tem que atender os anseios da população né então se a gente levantar a mão aqui da população mas todo mundo é contra impermeabilizar uma área não é só isso gente tá tudo escrito é só seguir é escrito queria parabenizar aí o professor Paulo eu tenho vontade de voltar na faculdade então eu amei bem o nosso pleito aqui é pra gente mudar cinco legislações começando pelo marco regulatório de saneamento básico que é um absurdo escrito pela Sabesp nunca vi isso né nem Curitiba que ali é da República de Curitiba né do lei de quente é aquilo ali precisa mudar então é o marco regulatório a lei de segurança hídrica que é um absurdo a lei das calçadas aquilo ali é eles querem impermeabilizar tudo eles não não tem nada de drenagem sustentável naquela legislação e aquilo ali a gente vai mudar o nosso promotor está sim ávido para mudanças então a gente também tem a questão das das águas né quando bate no lençol freático que a Sabesp não deixa fazer reutilização de água e quer fazer taxar taxar esse valor que eu não entendo também isso como que pode a Sabesp ter todo esse poder né de querer das águas subterrâneas então ali na Freicaneca virou um limbo isso e também a questão da da outra legislação que é do manejo de árvores como em Curitiba em Curitiba não se planta uma árvore aqui e e daí outra lá são três árvores porque as árvores se conversam tem um livro chamado a vida secreta das árvores que eu recomendo a todos tá que leiam esse livro porque ele é muito importante é de um engenheiro alemão e que ele fala que as árvores se conversam conversam mais do que a gente não é pelo WhatsApp então é importante a gente analisar isso a gente vai pra cima sim tá nós estamos com a população aqui ó nossas companheiras ali da 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 Vila Ipojuca tem muitas pessoas que querem fazer o Jardim de Chuva nós estamos conseguindo inclusive uma emenda parlamentar a gente tem contato lá em Brasília é um milhão e oitocentos mil de emenda parlamentar pra gente fazer essas obras em espaços então Godual você que mora na Lapa né você vai se aposentar então você vai passear com o seu neto vai dizer olha que tigocom fez que lindo que maravilhoso olha só essa daqui é minha pegada ecológica né então eu penso ao Godual que você tem tudo pra fazer isso e deixar a Lapa linda e aí conjuca sustentável esse é o nosso play tá a gente conta com você sabendo onde você mora eu sugiro que você mexe com a gente né então aí ó o final vai lá ter uma tereza com a tereza obrigada convido agora o Marcelo Chapô do KKL por favor vou tentar pontuar o que não foi falado alguma outra coisa a exploração da desgraça a enchente a enchente não é causa ela é efeito não há como falar de sustentabilidade sem falar de economia elas andam juntas e a sustentabilidade econômica de qualquer projeto deve ser necessária a grande diferença de sustentabilidade pública sustentabilidade na economia qualquer modelo econômico que funcionou nos últimos 100 anos ele foi síclico teve um período bom um período ruim as vendas caíram as vendas melhoraram infelizmente na ecologia não é assim ela piora e se não for feito nada ela não melhora pontuado isso a gente vai para o último eu vou ser bem breve vou correr muito gostaria de poder falar 40 minutos que quando nós focamos antes no dia da enchente catastrófica maior das últimas décadas do dia 10 na segunda-feira eu moro perto eu sou usuário da praça cuidado com a palavra usuário eu todo dia caminho para a praça em passo tal tal eu as 4 da tarde desci e filmei porque ali não tinha uma lâmina d'água de 3 centímetros então aos médicos eu falo a gente precisa tomar cuidado se muitas vezes vale a pena matar um paciente para talvez salvar outro então fica nisso outra qual é a frequência de enchentes na cidade um dia por ano dois três pode ser sobraram 362 como eu falo em sustentabilidade falo em sustentabilidade econômica vamos mudar um pouquinho o foco em vez de obras faraônicas que custam caro tem seus problemas eu não sou radical eu não sou contra o piscinão piscinão é uma solução que pode ser até fantástica em alguns lugares eu acredito que aonde tem verde numa cidade que falta verde não deveria ser considerada essa tem uma árvore uma seringueira de quase 100 anos que eu paro fazer exercício não parece mas eu passo um pouquinho e eu vejo as crianças brincar na seringueira ninguém aqui falou de memória a gente tem que falar de humanidade a gente não falou de valores as pessoas que passaram lá as pessoas que já lembram daquilo esses valores essa cidade louca que a gente vive eu sou apaixonado eu vim aqui falar de amor é esta cidade que a gente quer e a gente está aqui porque a gente ama São Paulo então eu não quero que se perca a memória então a minha sugestão são soluções simples eu sou apaixonado pelo simples soluções muito 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 baratas para 362 dias do ano porque você falou uma coisa muito interessante todos falaram da água eu vou matar mas você falou não vai ter solução para enchente enchente vai acontecer porque você está sendo bem você fala a verdade só que ninguém tem que se preocupar com obras faraônicas com custos elevadíssimos de manutenção uma série de coisas se a gente conseguir fazer 362 com custo menor a gente vai minimizar isso eu não falo mais nada eu não falo mais nada eu não falo mais nada só você estou muito emocionada por todas as audiências que você está fazendo como é que você está ajudando a cidade olha de coração eu assisti essas fantásticas palestras aqui e eu grande parte das ações para serem feitas nas ruas das cidades de São Paulo são para mim alargamento das calçadas da minha habilidade das calçadas permeabilidade das calçadas eliminação de faixas de rolamento para criação de vagas verdes etc vejam bem a prefeitura também concorda mas também está passando a perna em todo o mundo porque aqui em setembro desse ano passado ela está fazendo uma concessão onerosa para exploração por particulares do serviço de estacionamento rotativo em vias e logradouros públicos do município essa exploração é por onerosa 775 milhões a empresa vai pagar ao município e ela vai cobrar depois se ela não puder explorar isso pelo prazo de 15 anos e ao final dos 15 anos ela vai fazer um reequilíbrio fiscal isso quer dizer se ela não conseguiu explorar tudo que ela queria explorar nesses 15 anos por tudo que ela pagou ela vai querer de volta isso daqui quer dizer que nos próximos 15 anos nos próximos 15 anos nós não vamos poder aplicar esses projetos que pena que você vai embora justamente na que você fez é importante porque assim eu estou entendendo que neste momento a prefeitura concluindo a questão das vagas a exploração dos estacionamentos vai fazer com que essas vagas nas calçadas não possam ser aproveitadas para fazer esse tipo de paisagismo de paisagismo de tratamento urbano então e tem outra coisa muito estranha eu acho não sei se continua ou não continua porque eu fiquei tão indignada que eu nem acompanhei mais que é a exploração comercial onerosa dos terminais de ônibus ou seja vão chegar os terminais de ônibus vão poder construir em cima dos terminais de ônibus também exploração eu não me lembro quantos anos acho que era 30 e tanto só que os terminais de ônibus hoje estão em áreas verdes eles estão colocados em áreas verdes todas então assim é a lei da exploração dos piscinões das lajes dos piscinões inclusive em cima de áreas verdes e tirar a ESP parceria e a ESP da área das parcerias sim está passando a perna em todo mundo enquanto fossem funcionários a prefeitura que teve que fazer alguma coisa recente nessa cidade está passando a perna no plano diretor está passando a perna no editor no cidadão essa cidade não vai conseguir nunca ter um grau de caminhabilidade das cansadas um grau de mínimo assim para que a gente possa se orgulhar dessa cidade então assim outra coisa a privatização dos parques você sabe quanto a gente brigou pela questão da privatização ou torna a leitura pornerosa dos parques por 35 anos gente isso é cabeludo não tem não tem uma uma concessão dessas nem nos Estados Unidos em lugar nenhum e assim então aí as nossas áreas verdes estão sendo retalhadas por privatizações os parques estão sendo retalhadas por privatizar nossas calçadas deveriam voltar para o poder público gerir modificar ampliar manter não é possível gente a gente só está assim o poder público está abrindo mão de tudo que é dele então assim concluo assim para mim neste momento eu entendo que o Fórum Verde está brigando por mais parques e menos que sinóis é mais ou menos que sinóis tem a lei da poda gente por um lado a prefeitura está fazendo um manual de arborização urbana e está fazendo uma lei da poda cabeluda gente que esquizofrênica essa prefeitura aí eu estou com a garota da Santa Cia e estava aprendendo um trabalho aqui para pesquisa por altas escolares a gente viu aqui que tem muita infraestrutura verde que é mais barata do que a infraestrutura cinza que ela além de ser um objetivo único tem vários objetivos isso me despertou uma pergunta aqui porque ela vai reduzir consumo de recursos natural vai reduzir um monte de coisa só que a gente está numa economia faltada no PIB no crescimento do PIB o desenvolvimento é consumir mais é gastar mais é usar mais tudo mais é o que eu estou pensando não bate o objetivo da sustentabilidade não bate com o objetivo que é a vontade de crescer a vontade de se desenvolver parece que a sustentabilidade fica sufocada com o que a gente tem no tipo de economia e me parece que a economia ela é o motor de como as coisas acontecem se não bate com a vontade da economia a galera mete o roubo e foda-se desculpa mas aí eu queria perguntar como é que vocês verem isso onde a sustentabilidade se encaixa a economia verde não está dando conta dos desafios que a gente tem ambientais então a economia verde não está funcionando é legal bonitinho agradável mas não rola não banca então essa é a minha pergunta assim eu queria ver como é que vocês pensam nisso se perguntam obrigada bom gente eu sou Mônica Borba eu sou educadora ambiental mas eu estou aqui como moradora da Lapa eu estou muito contente de ter esse movimento no nosso bairro em prol da questão ambiental porque isso não existia há um tempinho atrás e a gente tem eu tenho conhecido muitas pessoas muito legais e eu me sinto muito fortificada para continuar o trabalho e eu queria trazer duas questões primeiro todos os prédios que estão sendo construídos na Lapa não tem captação de alô de chuva nenhum nem os ricos nem os prédios não tem podemos ir lá visitar todos finge que vai comprar e perguntar e começar a denunciar porque existe a lei mas a prefeitura aprova isso ou se fala e faz vista grossa e a população também não exige isso quando vai comprar não está nem aí porque o trabalho maior nesse processo todo é mudar transformar o interesse da população sobre isso que nós estamos falando aqui essa é que é a dificuldade e isso tem a ver com o que o Chico acabou de falar que isso tem que ter um custo tem que estar isso monetizado e quem não quiser fazer isso tem que pagar mais imposto tem que pagar mais IPTU você não quer ter área verde não quer captar de alô de chuva não quer ter energia solar tem que pagar mais porque a sua pegada é mais pesada então nós temos que ter um mecanismo da pegada ecológica de cada casa para você colocar um equilíbrio do imposto que você paga tá e outra coisa que eu queria trazer de informação eu fui vice-presidente do subcomitê Pinheiros Pirapora né nós a gente tem o comitê do Alto Tietê e é subdividido e a nossa região pertence ao Pinheiros Pirapora nunca nenhum projeto de São Paulo foi apresentado para o feídulo para beneficiar a região do Pinheiros Pirapora nunca em 10 anos que eu fui lá do subcomitê a gente trabalhou muito principalmente para as cidades menos favorecidas né Jandira Carapitu mas São Paulo e tem representação gente tá e só para lembrar que em 2015 o comitê do Alto Tietê foi totalmente esvaziado porque teve a questão da crise da água foi criado um outro grupo para gerenciar a crise e ignorado os comitês de bacia hidrográfica então a gente não pode esquecer também que os comitês estão aqui desde 2000 desde 1997 nós temos comitês de bacia hidrográfica e eles não funcionam não funcionam porque o governo não quer que funcione porque não tem essa mobilização da sociedade civil já teve mas a gente cansa porque ficam poucas pessoas então temos que retomar o espaço da sociedade civil dentro dos comitês de bacia hidrográfica e lá tem dinheiro gente o fundo estadual de recursos hídricos que é o feitro tem muito recurso principalmente para a drenagem para bons projetos de drenagem então eu queria só contribuir com essas com essas questões porque isso é um pano de fundo maior mas que é muito importante para que tudo isso aqui deslanche obrigada vamos levantar né porque estamos muito tempo sentados né vamos levantar né só explicando um pouquinho essa música chama Tiburtino Tiburtino é o nome da bacia está soterrada e a praça São Crispim que é o nosso foco de luta né tem dois afluentes embaixo de lá então é como se a praça fosse um coração da bacia que vai ser infartado por um piscinão né então assim a gente queria projetar a letra mas aí não rolou o computador deu pau ali então a gente vai no gogó se vocês sentirem que conseguem pegar a letra peguem a letra e a ideia é que a gente cante junto beleza então maestro merda merda tiburtino rio enterrado aspiciado drenado coração soterrado onde tinha peixe onde a gente se ganhava já não vejo lavadeiras onde a gente navegava tiburtino tiburtino são cristim a luta da praça é a luta da terra na prosperidade quem planta não erra semeia cidade samba sobre a serra na guerra urbana a paz antiberra tiburtino rio enterrado aspiciado soterrado soterrado estalinha estalinha coração soterrado onde tinha peixe onde a gente se ganhava já não vejo lavadeiras onde a gente navegava tiburtino tiburtino são cristim a luta da praça é a luta da terra na prosperidade quem planta não erra semeia cidade são pãs sobre a serra na guerra urbana abatante terra tiburtino rio enterrado agora você já sabe aspiciado drenado coração soterrado onde tinha peixe onde a gente se ganhava já não vejo lavadeiras onde a gente navegava tiburtino tiburtino são cristim a luta da praça é a luta da terra na prosperidade quem planta não erra semeia cidade são pãs sobre a serra na guerra urbana abatante terra tiburtino 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 são cristim tiburtino 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 merda da luta gente merda da luta tiburtino 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 tiburtino